Fala aí pessoal, beleza? Dean na área com mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu quero mostrar pra vocês o evento Carnival of Glory que lançou. É o evento da Asa R8, finalmente. E aí nesse vídeo eu quero explicar pra vocês, mostrar as recompensas, mostrar tudo o que a gente tem dentro desse evento. E vamos ao que interessa, vamos abrir aqui, vamos aba por aba, né? Mas deixa eu mostrar um pouquinho do que são as recompensas desse evento. Então na primeira aba, vamos passar por eles todos depois, tá? Primeiro eu vou dar um overview aqui. Mas na primeira aba nós temos aqui, a cada dia vai liberando uma aba que você pode comprar itens, né? Então são 5 dias de evento, a cada dia vai liberando uma aba nova de coisas que você pode comprar. A gente volta no mais detalhe depois. Aqui nessa segunda aba nós temos oficialmente aonde você realmente faz os pulls, né? Onde você gasta os seus trevos ou diamantes pra conseguir as recompensas. E as recompensas desse evento hoje são o set de armadura Cynthia, né? Pra quem não sabe, o set Cynthia é aquele que quando você morre, aparece um clone seu e fica atacando o inimigo e ignorando a defesa dele. É muito forte o set Cynthia pro PVP. Muitas das vezes você vai morrer e vai matar quem te matou também. Temos aqui duas stones aqui de evolução do anel. Temos o prêmio principal, onde a cada 1300 draws você ganha um baú desse. Você pode tirar até dois, então com 2.600.000 diamantes. E você pode escolher entre a asa R8, essa daqui é a asa R8 de elfo. 7.000 de ataque, 40% damage up, mais 5% de dodge rate. Dodge rate é evasão, né? A chance de você esquivar de um golpe. 10% de resistência à penetração da skill. Eu não tenho certeza se isso daqui, ao invés de ignorar defesa, ignorar resistência a dano de skill, né? Quando a gente dá uma olhada aqui nos nossos status, a gente tem aqui ignorar death rate, né? Death rate é esse valor aqui, que é o que faz você tomar mais miss nos danos. E tem o skill penetration, cadê ele? Aqui, penetration rate. Eu não sei se isso daqui é ignorar essa defesa de cima, ou se é ignorar esse skill damage resistance. Se alguém souber, aí deixa nos comentários, que eu posso até fixar o comentário que tiver informativo sobre isso. E essa asa tem uma skill, né? Então, você tem 10% de chance de causar o dobro de dano no seu alvo. E quando você causa esse dobro de dano, você ainda marca o alvo. E esse alvo passa a tomar 20% mais dano deadly e mais dano crítico por 3 segundos. Então, bem, bem forte essa asa. E o cooldown aqui de 120 segundos, o cooldown bem alto pra uma skill bem forte. E pra quem não pegou nos últimos eventos, né? Então, tem mais uma oportunidade aqui de pegar o Rainbow Stallion também. É uma das montarias mais rápidas do jogo. Agora, já temos montarias mais rápidas e mais fortes. Mas são bem difíceis de conseguir. Estimo aí em torno de 1.600 dólares, pelos meus cálculos. E essa daqui, com 1.300.000 diamantes, você consegue. Move speed 27%, 1.500 de ataque. E ela te dá aqui essa skill. Conforme você vai tomando dano, o dano que o seu escudo absorve, quando ele chega a 15% da sua vida equivalente. Aí ele causa um dano em área, né? Causando 100% do seu skill damage ao seu redor em até 3 players. Beleza? E ainda dá mais 20% de deadly hit rate, o que é bem interessante. Deadly hit é muito bom. Recomendo bastante que você tenha a montaria e, principalmente, a asa. Temos aqui 3 Geo of Luck. E temos aqui também 8 vezes 688 Fairyland Coins. Que é justamente o que você usa aqui na próxima aba. Você precisa aqui de Fairyland Coins, que são essas estrelinhas aqui. Pra resgatar essas recompensas. E essas recompensas, as principais aqui. A gente tem esse coelho, que é o coelho do R8. É o nosso Guardian do R8. Ele dá aumento na sua resistência à skill damage e aumento no seu dano de skill. Além de 3.000 de ataque. Ele custa 16.000 pontos. E é o mesmo preço da asa R7. A quarta asa aqui que tá liberada pra você pegar também. Ela dá aumento e redução de dano em 25%. Bem interessante. Temos aqui também o set Cynthia. Então, a armadura completa. Você pode comprar apenas 4 aqui. Sendo que são 5 peças. Então, prestar atenção nisso. Além de você ganhar aqui... No evento, você ganha 5 de armadura. Você não ganha arma aqui no evento. Você tem que comprar as armas aqui nas recompensas. Então, você compra por 7.500. Você pode comprar duas armas aqui. Mão principal e mão secundária. O set Cynthia. A armadura. A gente viu que ela faz você criar um clone quando você morre. E esse clone ignora a defesa do inimigo. E a arma. Quando você... Quando acaba o seu shield, né? O shield que vem antes do seu HP. Quando acaba o shield, você ganha aqui 10% de ataque por 2 segundos. Tá? Isso daqui a gente pode... É claro, né? Isso daqui é aumentado conforme você upa o seu set Cynthia. Temos aqui também disponível o set Vibranium. Então, tanto a armadura quanto as armas aqui. Por 7.500. É o mesmo preço de todas as outras vezes que apareceu esse set. E o set Cynthia também. Então, eles têm o mesmo preço. Esse preço não abaixou, tá? Mantiveram o preço de 7.500 nesse evento. O set Vibranium aqui, pra quem não lembra. A armadura, né? Quando você chega em 50% de HP. Aumenta o seu dodge rate. Sua chance de esquiva aqui em 70% por 2 segundos. Então, você acaba tirando bastante miss. Esquivando aqui dos golpes. Os inimigos tiram miss de você. E as armas, quando você tem as duas aqui também. Você tem a skill de aumentar aqui 50% no seu skill damage por 3 segundos. Quando você causa um dano fatal. E isso daqui pode acontecer a cada 10 segundos. Então, 30% do tempo você vai ficar com o skill damage mais 50%. Então, a arma é muito, muito forte. Temos aqui itens laranja de montaria. Uma deal of luck. Mais duas cartas de troca de classe. Poção de resetar os talentos. Tá? Isso daqui, pra quem quiser resetar os talentos. Esse é o momento. Os talentos são esses daqui. Tá? Nos talentos aqui, você vem. Master. São esses talentos aqui. Você vem aqui no reset. É justamente o item que você precisa. E aí, você pode redistribuir os seus pontos aqui. Seguindo aqui nas recompensas. Temos aqui pacotes de equipamento da sua classe. Apenas R4, R5, R6 e R7. Temos aqui materiais azuis de elemental. Materiais elementais roxos. Bem interessante. Esse Orb Essence aqui, pra aumentar os seus Elemental Orbs. Pra upar as Orbs elementais. O Skeleton e o Imp. Pra quem não tiver ainda. Aqui, uma pedra laranja de acessório. Muito pouco. Não recomendo comprar. Isso daqui é bem barato você comprar com cash mesmo, tá? Aqui, frutas. Seis frutas você pode comprar. Acho bem interessante. Eu gosto de comprar. Emblema de upar seu cinturão da guild, né? O emblema da guild. Aqui também. Aqui, os itens do Divine Gear. Dá pra comprar 200 dele. Bem legal. O para a montaria e o para o set de santuário. Beleza. Daqui, eu vou comprar definitivamente. Eu vou comprar o coelho. E vou completar o set cintia. Então, vou comprar pelo menos as armas aqui. E vou completar o set aqui. Pegando esse 5 do set cintia. Tá? Essa é a minha ideia pra esse evento. E aqui temos um passe. O Celebration Pass. Esse Celebration Pass, né? Conforme você vai fazendo aqui o Celebration Quest. Então, todos os dias, por 5 dias, você pode fazer esses eventos aqui. Então, comprar ovos dourados. Fazer doação pra guild, entrar em Kalima, Blood Castle, Devil Square, matar Excellent Boss, Realm Boss, Privileged Boss e Centauri Boss. Você fazendo esses eventos aqui, essas missões, você ganha os Pass Points, né? Que são os pontos desse Celebration Pass. Que eles vão te dando aqui um pouquinho de diamantes ao longo dos dias, conforme você for completando. Dá uns diamantes, uma frutinha, mais uma fruta. E termina aqui o passe free com 10 trevos. O passe avançado, por outro lado, você ganha muito mais trevos e muito mais diamantes, né? Então, de 2 mil em 2 mil diamantes, aumenta pra 4 mil diamantes. Temos aqui também um Cristal Level 4, só que é do R5 ao R7, tá? Então, não é do R8 como a nossa asa que liberou nesse evento. É dos Rebirths passados. E aí, 4 mil, 6 mil diamantes, começa a se tornar aqui a recompensa. Mais um Cristal Level 4 do R5 ao R7. Se torna aqui 8 mil diamantes a recompensa depois, a cada nível. Mais um Cristal. E termina aqui os diamantes, a recompensa de diamantes com 10 mil diamantes. E depois uma Dio of Luck. E depois, a cada nível que você pegar, você pode escolher entre 20 mil diamantes ou 24 trevos. Pelos meus cálculos que eu fiz da última vez, pelo que eu lembro, isso não vale a pena você comprar os pontos de passe. Então, eu não recomendo. Eu vou acabar investindo no passe, tá? Ele é 15 dólares. Você só de ganhar a Dio of Luck aqui já vale a pena. E você ganha muito diamante. Eu acho bem bacana essa quantidade de diamantes que você ganha aqui. Como eu vou finalizar esse evento, vou comprar bastante coisa nele, eu vou gastar bastante nele. Então, pra mim vai valer a pena. Temos aqui a sequência de recarga, né? Quando você recarrega por 5 dias. 8 dólares você vai ganhando, né? A cada dia que você recarregar 8 dólares, você vai ganhando essa linha aqui. Nada de interessante, tá bom? Não faz muita diferença na sua vida. E aqui, a cada 30 dólares por dia, você vai ganhando mais 10 Fairyland Keys, né? Que equivalem a 10 mil diamantes. E por fim, mais 20 Fairyland Keys. Isso daqui só vale a pena pra quem já tá gastando 30 de qualquer forma. Porque isso aqui não vale muito, tá? Tanto que a melhor estratégia pra você conseguir, se você vai gastar aqui no evento, a melhor estratégia pra você gastar menos é justamente você somente no último dia você comprar as coisas do evento. Porque você já ganha aqui mais 60 Fairyland Keys, mais um bocado de diamantes. Você faz aqui o próximo que a gente vai mostrar, que também dá Fairyland Keys. Você fez todo o passe, você pegou todos os eventos possíveis. Aí sim, é onde você vai gastar menos, é no último dia de evento. Quem tá mais desesperado pra conseguir a asa, pra conseguir esses itens, vai gastar mais pra conseguir logo no primeiro dia. Próxima aba aqui, Wanted Order. Você vai executando algumas missões aqui. A cada dia ele libera um novo boss. Você executa 9 missões aqui e desbloqueia o boss pra você matar e ele te dá essas recompensas, tá? O primeiro aqui é bem legal, ele te dá 10 Divine Gearstone, bem interessante. Nada mais de tão interessante assim. O segundo também não vale a pena. O terceiro te dá pelo menos uma fruta. O quarto te dá um cristal de R5 ou R7. E o último boss te dá mais 10 Fairyland Keys. Então também soma bastante aí pra quem é free to play, pra quem tá acumulando essas chaves e diamantes pra esse evento. Isso daqui só vai liberar no último dia, tá? Então também contribui pra nossa ideia de só comprar, pra economizar mais, só comprar os eventos aqui, só gastar no evento no último dia. Por fim, a última aba, a gente tem aqui recarga total. Então, ao longo desses 5 dias, o que você tiver gastando aí, ele vai somando aqui e você ganha como um bônus essas recompensas. Então, temos aqui no primeiro, de 15 dólares, uma fruta e 5 Orb Essence, pra upar sua Orb Elemental. 47 dólares, duas frutas de status. 75 dólares, um cristal level 4 de R5 a R8. Finalmente liberaram aqui o R8. Nesse evento. E uma caixinha de material elemental. Com 150 dólares, você ganha um item laranja e mais duas caixinhas de elemental roxo. E aí, sim, completa aqui uma Orb roxa, finalmente, né? Depois de 150 dólares. Mas você tá ganhando, entre muitas aspas, de graça, tá? Você já vai gastar isso aqui de qualquer forma. Então, isso aqui é um bônus, é um brinde aí, pra te incentivar a gastar também. E aí, depois, fica extremamente caro aqui. Com 450 dólares, você ganha uma asa R6. Se você tá gastando tudo isso de dinheiro, provavelmente você já tem ela. E você vai usar ela pra upar a sua asa existente, tá? Então, pra quem é bem cashier, isso daqui, a longuíssimo prazo, vale muito a pena. Mas é bem caro, né? E temos aqui também mais uma Orb completa elemental, né? São três materiais roxos. E por fim, com 800 dólares, um item de armadura do set Cintia, a sua escolha. Tá? 800 dólares pra você pegar um item de graça, que é a sua escolha. E mais uma Orb elemental completa, né? Três materiais roxos aqui. Por fim, temos aqui a primeira aba, Onde a gente vai aqui olhar nos dias, né? O que realmente vale a pena comprar, o que eu recomendo ou não recomendo. Qual que é o preço que eu imagino que vai vir aqui, porque tá bloqueado, né? Só o primeiro dia tá liberado. Aqui você pode comprar oito vezes de 99 dólares pra liberar aqui. Dark Lord, a vocação que a gente já tem. Ou o Gun Crusher, uma vocação nova. Eu ainda não sei se isso vale a pena, mas tá extremamente caro. E você precisa de 100 pontos desse pra liberar o Gun Crusher. Então, são 400 dólares pra liberar essa vocação. E ele não te fala quais benefícios você vai ter por ter essa vocação. Então, é bem complicado investir nisso. Se a gente nem sabe o resultado que você vai ter. Enquanto a gente tem outras coisas que a gente sabe melhor o resultado, né? Temos aqui, por 99 dólares também, você pode comprar um off-hand, né? Da mão secundária do 7 Cintia. Você só pode comprar um. Temos aqui com diamantes pra você comprar. Essas 10 Fairyland Keys equivalem a 10 mil diamantes. Então, por 2.800 eu acho que vale muito a pena. E eu compro. Uma oferta dessa tem todos os dias, tá? Durante os 5 dias temos essa oferta. Podemos ver aqui. E é por isso também, né? No final de 5 dias você já tem 50 Fairyland Keys. E por isso também contribui pra no último dia ser o melhor dia pra compra dos itens do evento. Certo? Temos aqui 10 Fairyland Keys por 5 dólares. Isso dá 2 Keys por dólar. E aqui a gente tá em menos de 1 trevo por dólar. 70 trevos por 99 dólares. Então, ele vai perdendo a eficácia, né? Então, os melhores pra se comprar começam aqui dos mais baratinhos mesmo. E temos aqui o avanço do passe. Não recomendo comprar, menos que você tenha esgotado tudo isso daqui. Gastado 30 vezes 99 dólares. Só aí que começa a valer a pena pelos cálculos que eu fiz, tá? Se alguém tiver feito um cálculo aí mais correto, me avisa aí nos comentários também. Segundo dia, mais Keys. O que a gente eu compre vai vir a 50 dólares, tá? Então, 50 dólares uma orb laranja. É interessante pra quem gasta bastante no jogo. E por fim, a 99 dólares, mais uma Legendary Deal of Luck, né? Pra você colocar Luck nos seus acessórios. Terceiro dia, de novo, 10 Keys por diamantes. Vale muito a pena. Deal of Creation não vale a pena. Pedra de avanço do colar. Equipamento roxo de montaria, não recomendo. Mais dois cristais que vão até R8. Acho bacana. Eu gosto de comprar. A joia Luck. Aqui por 50 dólares, você consegue fazer duas orbes inteiras elementais, né? Com seis materiais. Esse daqui é o preço que a gente já tem normalmente. Na loja semanal, tá? Esse é o preço base. Não tá em nenhum desconto isso daqui. E por fim, do dia 3. Acho que é o melhor item aqui. Que eu mais tava ansioso pra comprar. Que é o aumento do limite de páginas elementais. Eu me arrependo muito de não ter comprado no último evento isso daqui. Se eu não me engano, vieram dois no último evento. E eu não comprei. Isso foi um erro tremendo da minha parte. Porque nas orbes, nas páginas elementais aqui, ele vai aumentar de três pra quatro, né? Pra você ficar com quatro páginas ativas simultaneamente. Se eu tivesse comprado os outros dois, eu totalizaria seis páginas aqui. E essas três páginas de diferença aí me dariam em torno de... Seriam as três primeiras páginas aqui, né? Então daria em torno de uns cinco milhões de poder. Dia quatro. Pearland Keys. Fruta. Montaria roxa, não recomendo. Equipamento, né? Roxo, não recomendo. Um pack elemental aqui. Acho bacana. Isso daqui vai vir com diamantes, né? Pra quem tem diamante, vale a pena. Mais dois cristais. Mais dez mutações. Mais duas compras de orb lendária, né? Por 50 dólares. E por fim, uma fruta de 50 dólares de Attack Speed. Pra quem gasta bastante, eu recomendo também essa fruta, tá? Acho bem bacana você ter no máximo aí seu Attack Speed. E por fim, o último dia de evento, libera aqui também. Com diamantes. Mais keys. Deal of Creation, não recomendo. Uma pedra de evolução do anel. Pedra de evolução do colar, caso você ainda não tenha. O para-orb elemental, não recomendo. Materiais roxos e elementais. Acho bacana. É sempre importante estar comprando, né? Mais uma fruta de Attack Speed. Recomendo aí pra quem não tá no máximo também. Acho bem importante, Attack Speed. E por fim, mais uma fruta Berserker. Tá? Que também recomendo bastante comprar pra quem é bem cashier. Isso daqui faz muita diferença, tá? Isso daqui é bem importante ter essa fruta. E eu, particularmente, eu sempre compro. Estamos aí rumo a mil inscritos. E pra quem quer ajudar no meu trabalho. Eu deixei o link aqui na descrição. Mas você pode se tornar membro do meu canal agora. Então, se eu não me engano, são 15 reais. E você contribui muito aqui pro meu trabalho. Eu tenho comprado microfone. Quero comprar uma câmera nova, inclusive, né? Nem sempre eu consigo ficar usando a do celular aqui pra fazer no canal. Mas comprar câmera nova, comprar equipamentos aqui, né? No geral. Torne-se um membro aqui do canal. Então, eu fico por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.